Para me frear Tia, quando eu estou dirigindo Eu estou muito rápido Eu posso frear assim? Isso é uma pergunta meio difícil, cara Se você tiver que frear rápido Você freia e pisa na embreagem ao mesmo tempo Mas a ideia É que você vá diminuindo as marchas Para poder frear suave Sem... E aí, moleque! Meu Deus, meu Deus! Não, não! Vira, vira! Vira, vira! Vira, vira! Vira, vira! Vira, vira! Vira, vira! Vira, vira!